Fala, buzineiro! Ó, a Fiat dobrou aqui, ó, showzácio, né? Vou ali mostrar pra você essa buzina, já sabe, já viu, marítima dupla, dois motorzinhos, duas cornetas, é top, cara. Ó, acompanha sempre relezinho, os dois fusíveis e o sonzeira. Vou te contar, hein? É um caminhão, cara. Toca aí! Showzácio, né? Tá aí, ó, uma boa dica pra você, buzineiro. Serve nas dobrôs, serve em outros carros, meu. Vem pra sua buzina que nós temos as melhores.